Cara, se eu perceber que já não tô no nível, que eu tô meio que atrapalhando os caras, eu já meto o pé, né? Chega mais, rapaziada, do Duo, no Start Wall. O convidado de hoje, mano, ele foi eleito o melhor jogador de esporte eletrônico do Brasil em 2018. Há quem diga que é o melhor jogador do mundo de Rainbow Six Siege, até hoje. André Oliveira, Unesc. Mano, prazerzato ter você aqui com a gente, mano. Prazer é meu aí, tá aí participando com vocês aí. É nóis, nós vamos, valeu pelo convite aí. Ô, Unescão, vamos lá. Eu nunca vi um prêmio oficial de melhor do mundo, mas muita gente aqui, pelo menos no Brasil, disse que você é o melhor. Você se considera o melhor? Você acha que você já foi o melhor? Ou que vai ser ainda? Cara, talvez, tipo, quando eu tava meio no meu auge lá pra 2018, 2017, eu cheguei a esse nível, né? Mas hoje em dia tem, porra, tem Palu, tem Pino, Muse. Tipo, mano, tem uma nata de jogadores aí que tão lá em cima, lá. Eu tento acompanhar, eu sei que eu não tô no mesmo nível mais da galera, tipo, eu tento jogar e tudo mais. Ainda consigo aí, de vez em quando, dar umas balinhas aí. Mas, mano, eu diria que foi no meu tempo mais atrás, hoje em dia, que tô tentando mais acompanhar o ritmo mesmo. A galera que tá completando 18, tá vindo mais nova, hein? Tá, tá batendo aí. Paluzão, Pino e Muse, pra mim, ali, são os próximos. Mas é engraçado, você tá com quantos anos? 26, 25? Tô com 25, vou fazer 26 em março. Tá, você é um cara relativamente jovem, né? Que pro esporte é sempre 18, 19 anos. Você acha que com 25 pra 26 anos você já sente uma diferença motor, assim? Seu reflexo é menor do que os caras ou não é isso? Não, não, acho que não é isso, não. Tipo, reflexo e tudo mais. Até porque, tipo, tem gente que, tipo, tem 18, 19 anos e eu ainda bato de frente. Porque eu consigo bater de frente com os caras ainda. Não é como se fosse, tipo, impossível trocar tiro com eles. Ainda dá pra bater de frente. Mas, tipo, eu digo em questão de cansaço, né? Como eu tenho 25 pra 26, eu já não aguento jogar o mesmo tanto de tempo que eu conseguia jogar antigamente. Eu já fico mais cansado. Tipo, minhas responsabilidades me aumentaram também. Tem outras coisas que, tipo, vai minando o teu tempo de jogar, entendeu? Eu ainda consigo jogar bastante. Ainda jogo cerca de 10 horas, assim, por dia e tal e ainda consigo. Só que, tipo, eu fico muito mais cansado, tá ligado? Antigamente, há dois anos, três anos atrás, eu jogava, tipo, meio-dia às quatro da manhã e tava nem aí. Jogava e jogava e jogava. E acordava 10 horas no outro dia e ainda tava jogando. Então, mas, se for pra me ver, assim, eu acho que é mais questão de cansaço mesmo. Por que que você fala isso? O que que te cansa tanto? É família? É de cuidar da filha. Você tem uma filha, né? Por que não sabe? É, não, eu acho que nem isso. Esse daí é tranquilo, é bem de boa. Eu acho que, tipo, antigamente eu tinha muito mais gás, né? Pra treinar e tal, assim, mas, tipo, eu terminava o treino, tipo, tinha gás pra jogar. E hoje em dia eu tenho esse gás ainda, mas chega uma certa hora ali, que, tipo, o sono bate. Tipo, você fica mais cansado, exausto, tá ligado? Isso quando eu era mais novo eu não tinha. Eu acho que, tipo, isso tem uma envolvida também com paciência, né, mano? Na paciência ultimamente ainda acabando também. Às vezes eu não tenho tanta paciência pra algumas coisas, mas... Fico velho, né? Pra fazer o que é, mano. Você, tipo, tá ranzizo os caras do teu time e falam, ó, né? Você tá chatão. Ou não, é só paciência. Mano, pior que eu ainda sou o mesmo de sempre, cara. Eu acho que eu sou... Tipo, os caras até hoje não acreditam que eu sou pai, tá ligado? Tão bobo que eu sou e tal. Mas, cara, eu digo, tipo, mais na verdade, assim, que nem... Eu ainda consigo acompanhar, ainda dou bala, troco tiro com os caras, faço esse bagulho ali. Mas, talvez, tipo, o que eu vejo, assim, é que eu não tenho paciência pra muita coisa, tá ligado? Tipo, às vezes eu quero mudar, tipo, sense, mouse, cara. Aí eu não tenho paciência pra acostumar, eu fico mudando e... Aí isso faz eu cair, tá ligado? Se eu manter e ficar assim, eu sei que eu vou subir, vou ter um nível alto. É, mas você também tá sendo humilde, porque no último campeonato você teve números altíssimos, assim, ficou junto com o Palu, com todas as médias lá no alto. Então, é o estilo teu. Internacionalmente, você vê, tipo, mano, a gente tem um título mundial, que você, inclusive, ganhou, né, com a Liquid. E a gente bateu na trave em 2020 com a NiP. Falta mais torneios internacionais pro Rainbow Six brasileiro. Se a gente tem tantos bons jogadores, por que a gente não ganha o equivalente? Cara, deixa eu te dizer que eu acho que isso tava pra mudar ano passado, tá? Mas, infelizmente, com o Covid, a gente acabou não tendo oportunidade. Porque, tipo assim, se você ver o brasileirão daqui, comparar com os outros lá de fora, com o NA e Europa, né? Cara, não teve tanta diversidade. No Brasil aqui, tipo, tinha muito time tirando pontos de muito time, coisa que você não via antigamente. Então, eu acho que o cenário brasileiro evoluiu muito. E eu acho que nesse nível aí a gente vai ter campeão brasileiro, tá? Mas você não acha que tem um outro aspecto também? A gente sempre fala isso. Mas chega na hora... Não sei, parece que o lado psicológico, às vezes, afeta. Tem, às vezes, o cara fica nervoso. Sim, mas isso acontece pros dois lados, Léo. Tipo, é falo, porque, tipo assim, quando o cara tá na bolsa ali, é óbvio que ele vai ser afetado, tá ligado? É bem difícil o cara não ser afetado. Tipo, se o cara realmente, tipo, for blindado. Acontece em qualquer esporte. Se você tá bem, pra tu ficar mal, é mais fácil, tá ligado? Na hora, quando tu tá mal, tu começa a ficar bem, aí esquece. Aí é difícil mesmo esse cara perde, tá ligado? Vai embora. Mas, tipo, quando você começa mal, é mais difícil pra você voltar. Aí é um dia mais a calma e tudo mais. Só que, tipo, são poucos times que quando você vê que entra mal e recupera. São literalmente poucos, então... Isso é mais, tipo, em todos os times, assim, eu acho que eu vejo globalmente o psicológico de todo mundo. É algo que tem que ser trabalhado. É, a gente diz muito que os europeus são frios, os americanos sentem mesmo. Mas você acha que é conversa? Você acha que eles sentem igual a gente com a gente? Cara, hoje em dia eu vejo que, tipo, mano, tudo conversa fiada, velho. É que os caras quando começam bem, eles vão bem, tá ligado? É difícil, tá ligado, você recuperar quando outros caras estão bem. Tipo, é muito difícil você bater num cara que tá com confiança lá em cima e você tá, tipo, tendo que subir, tá ligado? Quando você tá, tipo, tá tudo dando errado. Aí você acha que os caras na cabeça que os caras fazem isso é muito bom. Mas depois que você para e pensa, tipo, putz, a gente podia ter feito isso. Nossa, era só ter feito isso, entendeu? Então eu acho que falta na hora, assim, mano, realmente você conseguir manter a cama. Só que nesse momento é difícil. Né, se você quiser te dar duas alternativas, você vai escolher uma, tá? Vamos ver o que você prefere. Battlefield e Rainbow Six. Rainbow Six. Obter muitas eliminações, pegar kill ou ganhar partida? Ganhar partida. Atacar ou defender? Ah, defender. É mais fácil, né? Ruxar ou montar estratégia? Montar estratégia. É, estrategia. Ah, coisa de pobreza. Instagram ou Twitter? Twitter. Dormi cedo ou dormi tarde? Dormi tarde. Notebook ou PC? PC. Ah, tá recolhido. Bom, a gente teve uma grande mudança, não, mas uma grande adesão na Liquid com a chegada do Fallen no CS. Caralho, o que você acha que muda, assim, em termos Brasil, ter o Fallen? Porque, assim, toda vez que o CS ia jogar, me BR, me BR, me BR. Agora, o Fallen, que talvez seja o grande nome do CS, tá do lado da Liquid. Já sentiu alguma coisa? Ganhou mais seguidor? Muda o que eu falei. Ah, eu nem percebi isso, né? Tipo, óbvio, a Liquid fica bem mais famosa, assim, é bem mais falada e tal, mas se eu não percebi isso daí de seguidor, né? Principalmente a gente tá focado pro evento, não tem quase nada. Mas é legal ter o Fallen, assim, na org que eu jogo, né? Que a gente participa, é da hora. Tipo, a gente vê, tipo, todas as torcidas aí, de todo mundo. Parece que a Liquid é brasileira, tá ligado? Parece que o apoio que eles dão ali é que os outros quatro são brasileiros, entendeu? Chega a ser bizarro, só por ter um brasileiro na equipe, o carinho que os caras têm pela organização. Pô, Nesk, eu já entrevistei outros caras de FPS, de outros jogos. A gente sempre fala de pessoas que passaram pelo Rainbow Six, pelo Battlefield, e que já jogaram com você. Sempre falam, pô, o Nesk é um cara difícil de enfrentar. Nesk é um cara muito bom. Então, você indo pra 26 anos, o que você imagina de futuro? Você pensa em jogar, sei lá, um outro jogo? Ou no Rainbow Six você vai aposentar, como o Zigueira fez? O que você pensa de futuro? Você diz, competitivamente? Competitivamente. Cara, sinceramente, mano, eu pretendo... O único jogo que fosse pra competir assim é ser FIFA, tá ligado? Um bagulho mais casual, porque é um jogo que eu gosto também. Obviamente eu não tenho tempo pra me dedicar, né? Eu tô aí no R6 e tal. Mas se fosse pra me aposentar, eu aposentaria mesmo no R6. E pra brincar competitivamente, assim, eu jogaria um Fifinha. Eu acho que eu iria pro Fifinha ali, que é um jogo que eu joguei um ano, né? Que foi onde eu internei um ano nesse jogo. E eu acabei criando, tipo, meio que uma vontade de competir. É porque todo jogo que a gente joga e descobre que tem competitivo e você gosta, você vai querer ir atrás, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, o intuito mesmo é me aposentar no R6 e brincar de competir no FIFA ali, tá ligado? Sem compromisso sério. Só, tipo, participar do qualify, campeonato, essas coisas assim, mano. Essa ideia é dela, tá ligado? Quanto tempo mais de Rainbow Six, assim, na tua carreira? Ah, mano. Você não sabe? Ou vai ali, enquanto tiver, vai. Enquanto Deus quiser que eu jogue aqui, eu jogo, mano. Foi o que eu falei pros caras. Se eu perceber que já não tô no nível, que eu tô meio que atrapalhando os caras, eu já meto o pé, né? Não vou ficar, tipo, rolando linguiça aí, enchendo linguiça pra poder atrasar o lado dos caras. Mas com 26 anos, do jeito que tá o cenário hoje, você parasse de jogar, você ainda é muito jovem, né? Quais são as alternativas de carreira, assim? O que você faria? Estreio? Estreio, eu acho, né? Tanto que eu já tô um ano aí em fofoca e tal, tô querendo esse péssimo de meia aí pra quando eu me aposentar eu ter esse outro trabalho aí pra seguir em frente. E dá grana mesmo, assim, fazer stream hoje, mano? Assim, a gente sempre tem uns caras estourados, vai. Sei lá, o Xandão lá no LOL estourou. Puta, aí você vai ter o Gaulês, tem o Nobru, beleza. Esses caras tão estouradaços, assim. Você pega ótimos números, né? Você pega duas, três mil pessoas. Com três mil pessoas na live de ar de média, dá pra sustentar? Dá, dá pra viver bem, cara. Dá pra viver bem. Tipo, depende da quantidade de horas que você fizer também, subs e tal, mas dá, mano. Tipo, é... Eu vejo pessoas, assim, com números, tipo, de 500, 600, 700 euros, assim, que eu já tive amigos também que faziam, assim, conversam e tal. E eles vivem bem de boa, cara. É tudo questão de dedicação, né, mano? Mas que nem, eles fazem horas e horas, tá ligado? Então, é um trabalho. Tipo, eles pegam lá de segunda a sexta, ou segunda a sábado e tiram domingo pra descansar e tal. E, mano, é de boa. Você fazendo com o gosto que você gosta, tipo, tendo a paciência ali pra crescer. Isso aqui é foda, tá ligado? Você pegar do zero pra crescer, assim, é difícil, mano. Mas é como o Sense fala, você tem que ser diferente. Você não pode ser mais um ali, tá ligado? Você tem que ter alguma coisa diferencial. Tem que ter, tipo, fazer um boom ali pra tu acabar crescendo, entendeu? Se você parasse de jogar hoje, aí você tem o Rainbow Six ainda como... É o seu principal público, né? Mas quando você jogou FIFA, você também estourou, né, velho? Você tinha uma audiência tão boa quanto... E você chegou a ficar ranqueado entre os melhores do Brasil, não foi? No FIFA? Ah, isso foi no PC lá, no bagulho do PC. Eu peguei os top lá, mas aí depois eu fui pro console, ano passado eu joguei, né? Consegui mesclar, consegui fazer um bagulho legal. Tipo, eu jogava R6 de segunda a sexta, assim. Tipo, aí dava meia-noite. Eu jogava só os fins de semana, sexta, sábado e domingo. Era da meia-noite às três, quatro, eu jogava FIFA. E das seis às meia-noite eu jogava R6. Esses três eu ia jogar. Aí eu ficava brincando ali e tal. Eu já cheguei a jogar uns qualifazinhas ali e tal pra brincar. Mas, nada, eu cheguei nem sendo top não, tá louco. Cheguei longe pra caramba. Nossa, foi só uma brincadeira ali. Mas daria? Se você fosse, não, eu vou jogar FIFA hoje. Pelo nível que você sentiu do FIFA ali. Daria pra, tipo, mano, bater de frente, jogar mundial e o caramba? Não sei mundial, mas, tipo, se dedicando, tipo, fazendo... Hoje o que eu tenho a cabeça do profissional e tudo mais, me dedicando e tal, dá sim, dá sim. Dá. Porque, tipo, eu vi que eu tinha nível, tá ligado? Eu vi que eu conseguia me adaptar e jogar. Então, se eu pegasse pra me dedicar mesmo, tipo, horas e horas por dia, uma hora você fica bom, tá ligado? Com esforço, assim, você fica bom. Você começa a entender, você começa a saber como é que funciona. Então, você começa a evoluir. Cara, assim, ó, eu vou falar uma experiência minha, assim. Rainbow Six me tilta, às vezes, tá ligado? Mas é porque eu sou ruim. E é um jogo, mano, que é muita paciência, é um jogo lento. E quando você morre, você fica puto, beleza. O FIFA, eu quebro as coisas, velho. O FIFA não tilta mais? Esse jogo é uma bosta, tá ligado? Tipo, o FIFA é uma bosta, porque, tipo assim, nem sempre ganha quem é melhor, tá ligado? É, eu não tenho o que dizer. Ui, mano, eu acho que não existe jogo perfeito, tá ligado? Sempre tem um probleminha, sempre tem um shabu, tá ligado? Mas tem uns que são mais toleráveis, mais aceitáveis. O FIFA não tem como, pai. O FIFA, mano, o FIFA estressa demais, velho. Eu parei de jogar porque eu tava quebrando o controle. Eu não tava aguentando mais quebrar o controle, velho. Tem gente que vai morrer de infarto nesse FIFA, hein? Não precisa ter sentido. E o Rainbow Six? Como é que tá? Esse jogo é foda, mano. É, a gente sabe que o jogo tá passando por uma certa dificuldade ali, não sei. Eu jogo desde o beta, eu já vi momentos no auge, mas eu acho que tá no momento de ter recursos novos até pra criadores, né? Pra ter mais lagos. Sim, né, legal. Precisa ter casual. O jogo é muito tryhard na essência, você não acha? O jogo é. O jogo é tryhard na essência. Mas também tem, tipo, os caras que fazem e o jogo só vai, tá ligado? Cara, o jogo em si, eu acho que o problema, assim, do jogo não é o estilo que é jogado e tudo mais. Às vezes é muito os hikers que invadem o bagulho, tá ligado? Tipo, mano, isso vem de temporada e os caras quando vem é pesado, velho. É pesado, é, mano. Parece que acaba com a ranqueada, tá ligado? Os caras tomam a ranqueada pra isso. Pô, mano, você viu os resultados novos? Cara, os caras criam reforço, mano. Os caras criam reforço, colocam reforço onde não tem. O cara atira no reforço, dá soco no reforço, o reforço quebra, tá ligado? Mas o problema do jogo em si, obviamente, são a infestação de hackers e o netcode de vez em quando. Às vezes que você morre atrás da parede, às vezes, tipo, você dá um prefire, o cara entra e te mata no teu prefire, tá ligado? Isso, se você morrer no prefire, então é até aceitável, é de boa. É, mas isso acontece. Mas assim, no console não tem hacker. Assim, a minha grande questão com, vai, o negócio que eu, até por estar bem perto do jogo, é falar, pô, por que não pode ter um TDM, né? Um modo treino, outros modos de jogo. É, o TDM, cara, nesse jogo aqui tem que ser igual aquele... modo que eles fizeram dos docinhos lá, tá ligado? É, que seja, mas precisa treinar a mira, né, velho? Aquele modo ali foi bom, cara. Vou te falar, aquele modo ali foi bom. Se tivesse um modo TDM, só que, tipo, sem aqueles mapas pros caras camperar ali e tal, que é foda. É só vibe, é só vibe. Porque se você dá mapa pros caras camperar, no ICs os caras vão camperar, tá ligado? Eu entendo. Mas um TDM no ICs seria legal, cara, um bagulho pra você aquecer a mira. O problema do castro terrorista é que, tipo, ele é contra-bote. É, mano, os caras gostam de tirar, velho. Exato. É, o TDM seria nice, daria um ar diferente pro jogo. Mas o jogo em si, ele é bom, cara. É da hora, é gostoso de você competir e tudo mais, de você jogar. No começo, antes de eu ser pro 26, quando eu saí do BF, eu tinha um preconceito. Pô, esse jogo aí é meio estranho, tá? Diferente de tudo que eu já vi de FPS. Mas quando eu peguei pra me dedicar e jogar, eu vi que o jogo era legal, tá ligado? Eu já adoro. Não, o jogo é muito bom, velho. Todo jogo tinha defeito, tá ligado? BF, por exemplo. BF tinha defeito pra caramba também. Era um jogo mais rápido, mas era tenso aquele jogo lá também. Tinha muito hack também, né, velho? Cara, pra te dizer que no BF era muito pouco que a gente encontrava, velho. Nossa, no BF4 eu tive um pouco. Fiquei amargo, velho, que BF. Mano, eu joguei, ó, do 2014, o ano inteiro, 2015, o ano inteiro. Mano, se eu peguei em cinco cheatados, seis, velho. Foi muito. Vamos lá, então, Nesk. Eu tenho aqui algumas perguntas pra você. E vamos ver se você entende de Rainbow Six e de outros conhecimentos. Primeira pergunta. Em que ano a Valkyria e o Barba Negra foram introduzidos no Rainbow Six? 2016. Ano 1, ano 2, ano 3 ou ano 4? Ah, eu acho que foi o ano 1. Matou a pau, velho. A resposta está exata. Nesk manja muito. Também, né, velho? Mas você jogava já? Você pegou no beta o jogo também? Joguei lá na Gamescom em agosto, 2015. Qual o nome original da Ash? Nossa, isso é difícil, hein? Alternativa A. Megan Castellano. B. Emanuele Piccion. C. Moroa Events. Ou D. Elisa Cohen. Puta, eu nunca parei pra ver, mas eu vou de D aí, velho. D. Elisa Cohen. A resposta está E. Exata! Caralho, mano. Você bate bem na bola, hein, velho? Deu um chutaço a bola entrou, velho. Que isso, velho? Cara, é bom de chute, velho. Vamos lá, próxima... Aliás, você tem que saber, porque você joga, você é meio Ash, né? Mano, mano. É que tu faz essas historinhas assim, nunca parei pra ver, não, mano. Nunca parei pra ver, não, velho. É, os cachinhos de lore, né? O Rainbow Six tem muitos personagens, mas eu acho que ainda precisa trabalhar melhor o lore do jogo. Terceira pergunta. Como chamava o evento que introduziu o Lion e Finca ao jogo? Nossa, isso é muito fácil. Alternativa A, Showdown. B, Outbreak. C, Magic House. Ou D, Rainbow is Magic. Isso aí é Outbreak. Outbreak, a resposta está exata. Isso aí eu estava lá no Ivi quando ele foi anunciado lá. É, foi bem legal essa. Quarta pergunta. Em que ano a Team Liquid foi fundada? Alternativa A, 2003. B, 2005. C, 2000. Ou D, 2002. Eu acho que foi 2005. 2005, alternativa B? É. A resposta está errada. Bem, aí não deu não. Gostei, mas... Foi no ano 2000, portanto, 21 anos já. Vai fazer 21 anos agora de Liquid. Aliás, bela camisa, hein? Coleção nova? Não, até que não. Já faz um tempinho. A nova tá braba, hein? A nova tá brava. Tá brava. Vamos lá pra nós. Vamos lá pra próxima pergunta. Atualmente, a Team Liquid possui quantas equipes em quantas modalidades? Cada dia aumenta, né? Mas vamos lá. Hoje, alternativa A, 15. B, 17. C, 20. Ou D, 13. Mano, isso é todos os jogos, né? Todos os jogos, né? Quanto que é? 15, 17, 20 e 13? Isso. Cara, eu vou no 17, velho. 17. Chutão na B? A resposta está E. Exata! Caramba, tu é bom de chute, hein, pai? Caralho, mano. Vai chutar o olho e bate o dedo. Dedão na bola e vai, mano. Vai lá. Última pergunta, então. Qual é a operadora preferida dos streamers de Rainbow Six? Não, nossa. Alternativa A, Zofia. B, ela. C, ing. Ou D, tweet. Porra, tweet. A produção aqui dentro do lado, a resposta está certa. Boa, produção. Arrebentou aí com uma ótima pergunta. Essa criminosa estilo rasa, tá ligado? Vapo, vapo. Vapo, vapo. Ai, Jesus. O Nesca, você tem uma tattoo da Valky na sua mão, mano? Você fez uma tattoo? Cadê? Deixa eu levantar a mão para mostrar o vídeo. Ai, ficou brabo, hein, mano? Explica um pouquinho a história, o porquê dessa Valky. Essa Valky foi por causa dos 5K que eu fiz na época da Pro League, quando veio a primeira Pro League para o Brasil. Foi bem no jogo da vaga, a gente conquistou a vaga para a Katowice, sei lá. Essa jogada é icônica. A gente vai deve mostrar já já aqui. Mas aí você tatuou porque, mano, você acha que ali que você virou o Nesca? Porque até então você era, obviamente, o Nesca, era um bom jogador e tal, mas ali você virou um mito, né? É, depois daquela jogada que deu um boom pra caramba, assim, na minha imagem e tal, porque na época, assim, se eu não me engano, não tinha acontecido algum clutch, assim, tão rápido, né, nesse jogo. Então ali foi um boom que estourou, tipo, no mundo inteiro, esse negócio, assim, por ser presencialmente também, em LAN e tal, eu acho que deu um ar diferente também. O Nino deu entrevista aqui e ele disse o seguinte, mano, eu não preciso mais treinar, velho, porque assim, eu já joguei tanto FPS que minha memória muscular, se eu treinar ou não treinar, a minha mão já vai. Funciona assim pra você também ou não? Se você não treinar, não existe? Isso daí é pessoa que tem talento puro, né, mano? E não, porra, qualquer jogo de FPS que o cara jogar, ele vai ser muito bom, velho. Esse cara aí é muito bom, mas, tipo, pra mim, por exemplo, assim, eu começo com uma meba. Você tá sendo me... Para, né? Não, não é, porque, tipo, assim, normalmente, assim, todos os jogos de FPS que eu comecei, eu comecei muito a meba, tá ligado? Tipo, sense, rom e tudo mais. Aí eu pego com o tempo, tipo, eu não chego no primeiro dia, assim, já sei do jogo, tá? A mecânica já tá ali, pá. Não, eu sempre demoro um pouquinho pra me adaptar, entendeu? Aí depois vai engrenando. Mas, a não ser que seja jogos que eu conheço, tipo, CS, COD, BF. Se eu fosse jogar hoje um BF novo com essa aí, eu vou saber jogar. No primeiro dia do jogo, eu vou estar dando bala, entendeu? Porque eu já joguei o jogo e conheço a mecânica. Mas, por exemplo, CS também. Agora vem um jogo, uma FPS totalmente nova aí. Valor, tipo, né? Tipo, na hora que viu, na época que viu o Valor, também a gente chegou jogando bem. Porque é a mesma mecânica de CS. Então, mas, tipo, eu digo, tipo, igual ao R6 foi, entendeu? Era bem diferente. Foi bem diferente. O Nino é um monstro, mas ele não foi bem no Rainbow Six, né? Você jogou contra ele. Ele não gostava do jogo. É, né? É, tipo, assim, é o que eu falo. O Nino é um cara que, tipo, se ele tem prazer no jogo e joga com gosto, ele vai ser muito bom. Mas, agora, se ele não gosta do jogo, o jogo vai brochar ele. Então, tipo, ele vai ficar empurrando com a barriga ali. Ele vai conseguir ter o ápice da skill dele. Se você pudesse, vai, elencar três momentos seus, vai, como pro player. E aí, não só Rainbow Six. Três momentos na carreira. Quais seriam? Ou seriam três momentos? Cara, eu acho que... Não, tem do BF também. Eu acho que tem do BF ali que foi a vaga que a gente conquistou pro Alemanha. A última. Cara, a gente tava perdendo, pra você ter ideia. Faltavam poucos segundos pra gente perder. E a gente conseguiu empatar pra levar pro overtime. Então, esse daí foi o primeiro momento da minha carreira. Que foi, tipo, foi a única vez na minha carreira, assim, que a gente teve... A gente quase perdeu do BF, tá? Do BF ali, tipo, o ano inteiro a gente dominou o cenário brasileiro. E nesse final do ano a gente quase perdeu, entendeu? Aí, ganhando essa partida histórica, tipo, realmente uma das partidas mais disputadas da minha vida até hoje, que foi aquela. A segunda foi essa partida contra a Ben, que a gente classificou pro Mundial de R6. Foi da hora. Foi a partida do 5K lá. Então, ela ficou meio... Ela ficou eternizada. E a outra foi o campeão da Pro League, né? Foi o primeiro título Mundial do Brasil aí na R6. Você fala muito de família, né? Você tem a sua filha, a sua esposa. E tem poucos jogadores que eu acho que hoje, no cenário, eu tô tentando lembrar aqui, se você lembrar de alguém, você me fala. Mas que, tipo, tem a família colada, assim, né? Você mora... Você não fica... Você tava até meio longe da GH nos últimos meses, né? Você tava muito mais com a sua filha e com a sua mulher. Muda a rotina, muda... Muda muita coisa, assim, quando você tem família, mulher... Depende do que você quer. Tipo, que nem no meu caso, ali, minha esposa entende. E, cara, hoje, por exemplo, eu acordei 10 da manhã... Mentira, meio-dia. E já almocei e tô jogando da meio-dia até... Joguei até agora pra vir fazer aqui, gravar contigo. Então, mano, pré-campeonato. Quando tá de férias, aí muda. Porque, tipo, eu não tenho uma necessidade de ficar o dia inteiro. Mas eu reservo toda a meia-noite, mesmo em férias, eu reservo toda a meia-noite. Das 6 da tarde até umas 3, 4 da manhã em férias pra poder jogar às 6. Fora de férias, eu tenho, tipo, tudo isso padrão. Jogo todos os dias. E sábado também. De vez em quando, domingo, eu dou uma folguinha ali e fico com eles. Mas não muda. Minha rotina, eu tento manter sempre a mesma. Eu só mudo em férias. Porque aí, realmente, é férias. A gente é mais tranquilo, mais relaxado. Mas em rotina, normal, tipo, temporada, assim, por dizer... Não, mesma coisa, cara. Não muda nada, velho. O Zig, ele antecipou um pouco a aposentadoria por conta da ausência da esposa. Mas varia de jogador pra jogador? Ou no caso dele, talvez, é porque ele tava longe, não conseguia viver sem ele? Ah, isso varia de jogador pra jogador. Porque, tipo, o Zig amava competir. Mas ele não gostava de ficar longe lá da família dele e tal, tudo mais. Mas isso depende também, né? Eu não sei se com ele, ele pensava a mesma coisa. Mas, por exemplo, comigo, eu não tenho uma outra mais ou menos. Hoje em dia, eu tenho a minha live, né? Mas eu não tinha uma outra fonte de renda, assim, e tal. Então, porra, eu dedicava, jogava e tal. Hoje o que eu tenho também, eu mantenho a mesma cabeça, entendeu? Então eu acho que isso varia de jogador pra jogador e tal. E o Zig também já tava muito tempo no cenário. Então eu acho que ele já tava muito tempo e tal. Ele já tava meio que cansado, né? Por que o Zig não joga mais o Rainbow Six, mano? Que é o jogo dele, assim. Eu vejo que ele joga pouco. Você troca ideia com ele? Fala, o Zigão, vamos jogar aí. Não, nem. A gente nem troca ideia a mais, assim, como antes e tal. A gente tá no grupo ali ainda junto, mas é muito raro a gente trocar uma ideia. Porque a gente, tipo, é... Dividiu, né? Tá focado na stream, o Zigão, no COD ali. A gente tá em campeonato e tudo mais. Que doideira. E vocês passaram tanto tempo juntos, assim, né, velho? Não, mas carinho e tal. Tipo, a gente não conversa direto igual antes, que é todos os dias, toda hora. Mas, de vez em quando, assim, a gente sempre troca uma ideia, conversa. E, assim, ele foi top no Rainbow Six e hoje ele é top no COD também, né? Então, assim, quando você joga, deve ser difícil jogar quatro, cinco jogos ao mesmo tempo, né, velho? Sim. E é da hora também o CODzinho ali. Chega a ser da hora você relaxar ali. Ali também dá pra se divertir bastante. O R6 é muito parado, é muito parado. É, o Rainbow Six é muito tryhard, velho. Cara, tem que ter... Às vezes você fica sem paciência de tryhardar e você acaba se estressando. Bom, terminamos a entrevista, mas antes eu quero mostrar uma compilação de jogadas aqui. Aí a gente abre junto e a gente vai fazendo, tipo, fazendo um react. Deixa eu tirar o áudio aqui. Ah, essa é a clássica, né? Essa é a clássica, essa daí. Foi aquele famoso 5K. Mano, foi rápido, hein, velho. Nem parece o Rainbow Six, mano. É, foi rápido, os caras estão com fome de entregar. Que ano foi isso aí mesmo? Foi 2017? Foi 2017. 2017, verdade. O comecei em 2017. Essa daí foi a mesma coisa, o final da Pro League Regional. Caramba, já deu uma... Tava em você ali? Essa bola foi? Foi. Saudade desse mapa ou não? Ah, saudade. Mapinha bom pra nós, hein. Essa daí que é boa. Essa é a Atlantic City? Essa foi o rush de Atlantic City lá, aquele rush muito louco que a gente diverteu do nada. Nossa, esses caras não entenderam nada, velho. Ah, não entenderam nada. Foi. Mano, é... Tem jogada boa aí, velho. Tem, tem. Tem, a gente pode esperar novas jogadas suas, assim, nesse nível. Se Deus quiser, velho. Ou você tá menos agressivo hoje, o Palu é o cara que, tipo, não, deixa ele... Não, ainda tô mais agressivo ainda que ele. Ele prefere jogar mais tranquilo ainda. Ah, é? Legal. E qual que é o teu personagem favorito hoje? Ah, hoje, sim, a Zofia. Zofia. É, porque o meta tá muito pra Zofia e pra Ash hoje, né, por conta do tanto de... É. Ah, agora também a Ash perdeu a flash, então eu preciso trabalhar com ela, cara. Tipo, pangar antigamente. Nesky, obrigado pela sua participação. Foi muito da hora o bate-papo, espero que você tenha gostado. É mais. E fomos torcendo aí pra Liquid representar bem o Brasil nos campeonatos internacionais. Se Deus quiser, mano. Não vamos chocar, hein. Valeu, rapaziada. Tá aí o André Oliveira, o Nesky, o brabo. Vapo, vapo, vapo. Deixa o like nesse vídeo. Se não é inscrito no canal do UOL, se inscreva. Tamo junto e é nóis. Até a próxima, rapaziada. Tchau. Tchau.